Boa tarde. Boa tarde. Tudo bem? É uma vontade do meu estabelecimento. Tive uma promoção muito boa, muito, muito. É a promoção da rabada. Rabada? Isso. Mas só dois reais? Você gosta de rabada? Apenas dois reais. Pode ser. Pode ser aquela rabada? Pode. Demora muito que eu tô um pouco atrasado. Ah, é muito rápido. É muito rápido. A rabada é muito rápido. Está atorado de trabalho. É rápido demais. Com licença. Com licença. Vou dar um par aqui pra você. Olha o prato. Os calheres para pegar a rabada. Qual é o seu nome? Fernando. Fernando. Dá uma olhadinha para o lado um pouquinho. Toma rabada, toma rabada, toma rabada. O que? É brincadeira isso aqui, mano? O que? Brincadeira, mano? Pediram... Não é rabada. Rabada. Apenas ele tinha uma rabada. Você quer outra rabada? Você quer outra rabada? Você quer outra rabada? Espera aí. Calma aí. Calma aí. Quando eu ia pegar pra bater no... Não, eu tô brincando. Eu tô brincando. Eu tô brincando. Um momento. Isso é bom, né? Você gostou disso? Sabe de nada, inocente. Põe, põe. Eu tô brincando. Eu tô brincando. Toma rabada, toma rabada. O que? É isso? É isso? É comida? Não, era comida. Não é? Não, senta ali. Toma rabada, toma rabada, toma rabada. Toma rabada. O que é o seu nome, querido? O que é o seu? O que é o seu? Você é da onde, parada? Deixa eu dizer que eu te amo Deixa eu... Gostou? Obrigado pela preferência, viu? O que é isso? Oi? O que é isso? É arrapado. Ah, eu vou te dar arrapado, te dar arrapado, te dar arrapado. Não, peraí, 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 peraí. Falta o seu prato, né? Já vem. Basta o seu prato. Estou mais. Fui, 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 fui. Fui, 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 fui. Paraí. Não, peraí, porraí. Não, peraí. Ai, peraí. Calma. 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 Opa, é isso? É isso. Isso que é isso, vinha?